e fala pessoal seja muito bem vindo aqui no canal no vídeo de hoje nós vamos trazer mais uma receita de trufa e hoje é gelatina de framboesa para o calor é uma excelente receita e para você vender mas será que dá certo e cheio de gelatina de framboesa bom para saber se vai dar certo não vamos ter que fazer né então vamos lá para os ingredientes vamos fazer essa receita aí o que nós vamos precisar primeiro vamos precisar aqui da gelatina de framboesa uma caixinha de leite condensado e uma caixinha de creme de leite esse é para a gente fazer o recheio então bora lá vamos misturar isso tudo aí vamos fazer na panela vou colocar aqui a caixinha de leite condensado é de 395 gramas e pronto agora eu vou acrescentar aqui ó a gelatina de framboesa e vamos abrir aqui aí eu vou acrescentar aqui e vou colocar aqui pessoal uma colherzinha de margarina de margarina ou manteiga tanto faz eu tô acrescentando os ingredientes aqui mas depois a gente vai levar para o fogo agora eu vou misturar aqui vou dissolver um pouquinho com a gelatina eu vou misturar bastante por enquanto não levei para o fogo tô misturando ainda e para agora sim eu vou acrescentar aqui o creme de leite pronto acrescentei aqui o creme de leite vou misturar mais um pouquinho agora vou levar para o fogo baixo e nós vamos mexer até chegar no ponto aqui já tá no fogo já tá aqui em cima do fogão é a gente vai mexer até dissolver tudo na hora que tiver no ponto é a hora que tiver desgrudando o fundo da panela na hora que ele pega uma certa consistência aí a gente desliga e tira prontinho aqui ó já tá desgrudando a panela ele já engrossou agora eu vou tirar do fogo e vou colocar aqui ó no prato e vou passar aqui um plástico se você tiver um plástico filme também pode passar aqui não tem problema não olha a cor do recheio aí eu coloquei esse plástico aqui vou esperar esfriar levar para a geladeira e deixar lá por pelo menos quatro horas ou se você também quiser deixar para um dia para o outro também pode ter problema não mas aqui vou deixar por quatro horas para a gente finalizar essa trufa hoje mesmo e enquanto isso nós vamos fazer a casquinha de chocolate eu peguei aqui minha forminha da BWB três peças de silicone e vou fazer aqui as casquinhas de chocolate agora vou colocar aqui até o nível aqui tem um nível se você quiser comprar essa forminha aqui é muito melhor tá ela é bem mais prática principalmente na hora de desinformar e se você não tiver encontrando essa forma eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você fazer é o pedido dessa forminha aqui lá na shopping com o nosso link de afiliado tá bom vai tá aqui embaixo na descrição do vídeo e prontinho e tá aqui o nosso recheio olha aqui ó depois que eu tirei da geladeira olha como é que ele vai ficar aqui ó assim fica mais fácil para rechear as casquinhas e é uma delícia e pronto eu já tirei aqui o chocolate com a forminha lá da geladeira já recheia a forminha né e agora eu vou tampar com chocolate e deixar lá na geladeira por mais 10 minutinhos para depois a gente desinformar o pessoal para você que trabalha com trufa no calor é uma excelente e é sabor né para você tá oferecendo aí para os seus clientes é muito gostoso usar a gelatina para fazer de recheio a gente já fez muitos vídeos aqui usando o suco tang e hoje não resolvemos fazer de gelatina para experimentar aqui ó e tá pronto aqui a nossa trufa aí eu já abri uma aqui como é que ficou recheio do lado de dentro fica aí espetacular tá enquanto isso você já se inscreve no canal e ative o sininho para notificação dos próximos vídeos e nos segue lá no Instagram e também a nossa página no Facebook vou deixar o link das duas plataformas aqui embaixo na descrição e tá aí nossa trufa de gelatina de framboesa tá provadíssimo pode fazer pode vender que os seus clientes vão gostar tá bom e mais se você gostou desse vídeo já compartilha é passei para frente esse vídeo para ajudar outras pessoas também a ter essa ideia para fazer essa troca tá bom eu te espero no próximo vídeo muito obrigado pela sua companhia descrição e até mais e 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